Amigos que acompanham a Rede OCP, hoje terça-feira, 1h37min, eu estou aqui acompanhando a manifestação em Corupá que continua como desde o início de forma muito tranquila. Os comerciantes da cidade fecharam o comércio e aderiram também aqui a manifestação que fez com que aumentasse o volume de pessoas no local. Eu conversei com um dos manifestantes e eu questionei caso a polícia apareça aqui no local para tentar uma negociação para retirada do bar ou até mesmo a paralisação do movimento. Ele falou que vão conversar de uma forma passiva sem problema nenhum. A ideia é mostrar para o Brasil de que não estão de acordo com a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva. E enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro não se pronunciar, eles não vão arredar o pé aqui do local e vão permanecer com esta manifestação. Acompanhe a conversa que eu tive com o manifestante. Olha pessoal, na verdade isso aqui é um movimento orgânico. As pessoas que vieram aqui, se você puder mostrar, é um monte de gente, né? Essas pessoas ficaram indignadas com o resultado das eleições. Infelizmente, foi a revelia do que pensa o povo brasileiro, que é cristão e conservador, tirado uma pessoa da cadeia e estão tentando colocá-la na cadeira da presidência, a cadeira mais importante do país. Não podemos admitir isso. Nós não somos partidários desse ou daquele candidato. Todo o povo que está aqui em Curupá se reuniu e vem aqui para mostrar essa indignação. Não podemos tirar um candenado da cadeia e colocá-la na presidência. A polícia está para chegar aqui há instantes para tentar negociar a paralisação dessa interdição da pista. Caso isso realmente ocorra, vocês pretendem inserir nessa paralisação ou vão ceder? Veja, a obstrução que tem na pista de Curupá, ela é simbólica. Inclusive, quem passar aqui vai ver que dá para passar pela esquerda e pela direita tranquilamente. Não há filas nos dois lados da obstrução e nós não temos absolutamente vontade nenhuma, não queremos nos indispor com a polícia. A polícia, eu sei que está aqui para atender o que os seus comandos exigem. Só um momento. E nós, se necessário for, abriremos. Só que vai ficar muito claro, as pessoas vão continuar ocupando pacificamente a rodovia. A polícia, eu sei que está aqui para atender o que os seus comandos exigem.